Hello pessoal, aqui é a Vânia da Manage de English e hoje eu passei para dar uma dica bem rapidinha. Vocês sabem qual seria o equivalente se alguém começar a te irritar muito e você quiser falar para a pessoa vá se catar, você sabe como falar isso em inglês? Você diz bite me, só que toma cuidado porque bite é o verbo morder. E aí se você falar isso perto de uma criança que ainda não conhece essa expressão, provavelmente você vai tomar uma mordida. Então só diga essa expressão com adultos porque eles já conhecem essa expressão também, tá legal? Então se alguém estiver te enchendo o saco, você vai olhar para essa pessoa e falar, ó, bite me, ok? Essa é a expressãozinha de hoje e se vocês gostaram, por favor, curtam o nosso canal no Facebook ou no YouTube. Se você estiver no YouTube, aproveita e clica no nosso canal aqui embaixo, aí você começa a receber os informativos do próprio YouTube dizendo quando a gente está lançando um vídeo novo. E se você quiser deixar um comentário, perguntar alguma coisa que você tem dúvida, sugerir algum tema, estamos abertos para isso. Clique se gostou ou clique se não gostou, é a sua opinião que importa para a gente e é através dela que a gente vai se guiar para produzir coisas que sejam mais interessantes para vocês. Por isso, inclusive, que dar opinião de vocês é tão importante. Eu fico por aqui e eu espero que amanhã já esteja de volta com uma dica nova. Bye, bye!